Música 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 Você deixa eu fazer o que eu quero? Música 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 Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje vamos montar um Motorzão fuçado pra roça É isso mesmo Música Música Pra tumbar terra, o cara da roça Ele falou, nossa minha torre tá gastando muito Cara, aí eu queria uma moto Aí os caras indicam Nós, mano, faz, faz E o que que você vai Montar nessa moto aqui, Negobalo Tá ligado que aqui nós não Tem limite, né? Não? O limite É o limite Dá uma olhada Rapaz Olha o tamanho da chapuleta, parece que é 70mm Esse mesmo? É Taxadão assim, desse jeito? Misericórdia Esse 70mm aqui, só pra informar pra vocês aí Que tá aí do outro lado A gente tem no Mercado Livre pra vender, mano Só quero que tá vendo Fica ligado que a gente vai ter até Vai passar uma dinamama nessa moto Pra vender essa moto Vai mesmo? É, motor da roça que tem bastante cavalos Rapaziada Pera aí, mas tá vendo que você vai usar a original mesmo? É, né? Pra roça, né? Subindo os morros, né? Falou que vai amarrar um bagulho aqui lá Que amarra no trator lá e vai... Caramba Rapaziada, ó Motinha aqui que você vai andar no sítio, mano Tem que tá vendo, hein? Ó, era original, mano É injeção essa moto aqui? E esse TBI aqui? Rapaz, é o segredo Ó, esse aqui é o TBI original dela, ó Ah, você já tá adaptando o TBI já Tá, ó, esse aqui é o TBI original Certo Como é 70, a gente falou, ah mano Tem que pôr um TBI, né mano? Tem que fazer um upgrade nela? Ó, TBI, esse TBI aqui Ele é similar Similiar A de Falco Ó E CB300 Ah Esse daqui é o de Falco Ah, é de Falco Esse daqui é o de Falco Deixa eu ver Ele muda alguma coisa pra CB300? Ah, o interno Eu nunca vi um de Falco, mano O interno é maior Aqui é maior É, o interno E se eu não me engano Ele é um pouco mais comprido Ah, entendi Mas ó Eu sei que o interno dele é maior Rapaziada, vai para o TBI de Falco Maluco A parte de baixo é o original, né? É, sem curso Sem nada O cilindro aqui é nosso, entendeu? A gente fabrica aqui mesmo, tudo Que taxa vai usar esse motor aqui? Ah, que nem eu falei pra você, mano É no limite No limite? É nada Esse motor aqui vai andar com mais... É álcool ou a gasolina? É álcool Álcool? Aproximadamente com uns 11,5, 12 de taxa Ele vai ter sim, tenho certeza Rapaz Só pra realçar aqui Esse TBI de Falco aqui Ele tá usando um bico de carro Ah, ele tá usando um bico de carro Entendeu? Quem for montar um kit aí na casa dele Igual esse aqui Ele pode colocar um bico de Astra Bico do Astra, né? Aqueles bicos amarelos, sabe? Esse bico é do que? Esse bico de carro que é? É de Gol É de Gol, mas tá aberto É, ele é reaberto, ó Entendeu? Se colocar o bico de Astra, ela dorme Dorme, né? Então pode colocar... Já usei na minha moto um bico de Astra já É top, é top, ó Quem pega um TBI de CB300 Ou TBI de Falco Pode colocar aqui o Bico de Astra Num kitzinho desse aqui Um álcool Só que o TBI de Falco é raro achar um TBI desse, hein? É difícil, mano É raridade É a modem nova É mais fácil achar a TBI de CB300 É isso mesmo E os TBI das novas motos lá, das 250 das Twister As Twister, né? Certo? Olha só Olha só É, a motinha aí Pra andar no sítio aí, rapaziada Na roça Tá o pó da roça, mano Tá o pó da roça, mano Tá o pó da roça, mano Tá o pó da roça a motinha do homem do menino aí, coitado Olha só Olha só Não sei como ele para com essa moto aqui, viu? Apesar que na terra não precisa correr, né? Cadê o freio dianteiro, Rico? Nossa, não tem disco, mano Nossa Nossa É, pneuzão No modelo É, terra Tem um pouquinho de terra aqui, mas tá filé Certo, rapaziada Tá Tá tudo filé Então é isso Cadê o cabeçote? Mostra o cabeçote pra galera ver aqui o comando Aqui, ó Foi feito com trampo diferenciado, ó Rapaziada, olha aqui o cabeçote Ele já tirou ele Cabeçote original Fez assentamento de válvula Assentamento E outro aqui, ó Colocou no coletor de alumínio Ah, já colocou coletor de alumínio, já Colocar um mangotinho, ó Colocar um mangote Se você, na sua casa, não tiver o coletor de alumínio Você pode pegar um de estrada De estrada e reabrir ele Vai ter que, se eu não me engano, a gente vai ter que colocar a furação, né? Vai ter que deslocar a furação, né? E abrir aqui, ó Até entrar o TBI Certo E o comando? O comando é feito em cima do original dele? Isso Fez em cima do original Pegou o original dele, rapaziada? E fez E fez Olha aqui o comando que vai usar Esse comando aí é o comando do Negri Parra Rapaziada, o comando tem pra vender no Mercado Livre? Tem O kit também tem Pra vender no Mercado Livre E a gente tem o bico em alta vazão Mas no caso, como tá usando o TBI já De falco Se a pessoa quiser Ela vai ter duas opções Entendeu? Ela pode montar o TBI original com o nosso bico de alta vazão Que ela vai poder usar tanto na gasolina quanto no álcool E... ou ela... tipo assim... Vamos montar uma moto para ralo mesmo, para arregaçar tudo Coloca o TBIzão em falco E que escapamento vai usar de escapamento ali? Então... eu falei pra ele Vamos colocar um Fortuna, um KS, um Dora, um GRS Mas ele não, ele é meio das antigas Aquele cara de City, tá ligado né? Aham Ele quer o... aquele famoso Moto Honda O Moto Honda? Ô, eu tinha um desses Eu gostava de ser novamente hein Rapaziada, então vocês vão rever o Moto Honda Então resumindo, o primeiro Moto Honda que vai passar no dinamômetro? Primeiro Vamos fazer um... Então monta aí, neguinho Já vamos descer a moto no dinamômetro E lá a gente funciona a moto e já passa para ver o resultado Beleza? É nóis E a gente já volta, rapaziada E aí, neguinho A moto da roça tá pronta ou não tá pronta? Pai, ela é da roça mesmo, mano Esse daqui eu não tinha visto ainda Olha aqui então Nossa, é mesmo? Ô, louco, mano Olha, mano, não sei o que ele tentou fazer aqui, mano, ó Ah, acho que tem que apagar as plantas, deve ser Deve ser, né? Para lubrificar o chão É, será que aí começou as plantas começam a morrer, mano? Mano, a moto tem um motorzão, isso daí eu sei Tá com motorzão agora, né? E tem um B.O. na partida dela também, vocês vão ver, né? Nossa, é nada A moto tá roça mesmo? É, da roça mesmo A moto roça Chegou a chave Opa Ah, isso aí é a chave pra ligar? Desculpa aí, pessoal Eu não costumo tossir no vídeo, mano Mas eu fiquei impressionado Olha a chave aqui do... Ah, isso aí é a chave aqui da partida? É, mas peraí, deixa eu ver o tambor É, mas tá com a chave aqui, neguinho Não tô entendendo Não, isso aqui é o botão de partida Ah, isso aí é o botão de partida? Isso aí é a chave que liga normal Vamos mostrar pra galera então Como que é esse botão de partida aí? Eu quero ver Ó o botão de partida aqui, ó Ó, cê sabe que aqui não pega, né? Ó Ó o que o cara faz, ó É, nada Olha só, mano Rapaz, o botão tá assurrado, hein Tadinha, mano Olha aí, rapaziada Motor ronda, ó Motor ronda Desce pro Dina, desce pro Dina já Tem que subir, mano Ó, TBI de falta, tá, rapaziada, ó TBI de falta Vai ser pro Dina, rapaziada Vamos ver o que vai dar Rapaziada Olha a lenta da moto da roça Olha aqui Barra pra lá lenta do bagulho, ó Comandão TBI de falco Escapamento motor ronda Esse bagulho, filho, ó É, esse daqui Esse daqui é das antigas, hein, mano Vou falar pra vocês O giro tá leve aqui, mano Tá da hora Ó, o giro tá da hora, né, hein Tá da hora Ó, o cara vai tocar o gado no modelo, hein, rapaziada Mano Esse daqui é das antigas mesmo, hein O cheiro de álcool aqui, mano, mano Tá no excesso Falei pra ele, falei, mano Tá no excesso o bagulho, mano Esse TBI aqui Eu usava Na minha SB300 De 400 cilindrada Ele falou assim Não, o bagulho dá certo Pode colocar aqui, dá certo Falei, beleza Mas não é que deu mesmo, mano Terceira, rapaziada Vamos passar E ver Que tente que avalaria E depois ela vai dar uma volta na rua lá com ela, hein Demorou Demorou, então Fechou Terceira, amiguinho Vamos passear a terceira marca Pô, o bagulho tá brabo, mano Saiu do rolo O bagulho sai, filho Não tem proteção Olha, ó Ó a cagada, a cagada, ó Ó a cagada, ó Ó a cagada, ó Mano, a moto tem pressão ou não tem? Olha isso aqui, ó Olha isso aí Filma isso aí, mano Nossa, o bagulho saiu do rolo, mano Mano, o bagulho saiu do rolo Ai, a moto tá braba Eu falo que você tem Mas tem que fazer uma proteção aqui do lado, mano O bagulho sai, filho Mano, a moto tá braba, tio Sai, o bagulho saiu do rolo, rapaziada Ainda bem que tá saindo, né Tem que fazer uma proteção Tem que fazer uma proteção estranha aí, mano A partida, vai A partida, rapaziada, olha aí, ó Olha o SS que não solta, ó Deu excesso, né? Deu excesso, né? Deu excesso, né? Deu excesso de alta, rapaziada Vamos ver o gráfico ali, como que ficou E aí, neguinha, a moto é boa, hein, mano? Ah, é boa, mas de alta, eu vou falar pra você aí Vai tomar pra 4 milímetros É mesmo? Vai Mas é transição original, mano Olha o tamanho da transição, mano Essa moto tá virando pra trás, filho Você não viu que ela saiu do rolo aqui? Saiu do rolo, bagulho e doido, nossa É por isso que eu sei que ela deu um pico alto de calaria assim não Porque ela deu uma... Deixa eu falar um negócio O objetivo dessa moto aqui O cara tá feliz, mano Sabe por quê? Vai puxar tomba-terra Ela não precisa de coelho Precisa de força, né? Que tomba-terra Mas tô com a vaca, mano Tô com a vaca Rapaziada, ó É... A moto tá muito excesso mesmo Tá excesso Mostrei, mostrei Ó Esse aqui é o gráfico dela, ó Ela vem ganhando cavalaria, ó Vem ganhando De repente, na hora que começa a comer mesmo de excesso Ela perde Ela perde, mano, ó Perde do nada Deu 28 cavalos, rapaziada O certo aqui, ó É vir... Ela manter aqui, ó Ela mantém Ela não vai ganhar muito mais que isso aqui Puxa o gráfico pra cima um pouco pra nós ver aí Ela mantém o gráfico que tá aí, ó Olha lá, ó Esse é o gráfico dela É tipo como se fosse uma barriga, na verdade, né? É, mano Ela dá aquele pico de torque e morre Caba a moto Caba Na hora que vai chegando próximo do corte Ela, pum, despeja Nossa, caiu pra zero o cavalo aqui, mano Aí, ó Ah, mas é porque o corte, né, filho? Aí vai pra cavalaria A moto limita, caramba Ó Então a moto vem ganhando cavalaria O certo é acertar a sonda, né, mano? Que ela ficou devendo um cavalo A moto ficou devendo... A moto ficou devendo um cavalo, mano Cê é louco Olha aqui Ela vai acertar essa moto aí Mais pra frente ela vai acertar ela Vai trocar o bico dela E ela vai continuar a cavalaria nos 28 mais pra frente aqui, ó Certo, ela veio o picão aqui Veio o picão O picão, o picão Que brecha, mano O picão aqui, ó O picão, o picão que é o bico Então é isso aí, rapaziada A moto do tio da roça A moto aí, ó É, a moto muida, mano A moto, nossa Mano, a moto da alfarela A moto aí é bagaceira A moto foi pintada no rolinhos aqui, mano? Foi Nossa, pintada no pincel a moto, mano O importante é que o coração tá feliz, mano O coração tá bom, né? O coração tá bom, mano É, é Se trombar uns aí, rapaz, é capaz de moiar, viu? Não tem aquele negócio lá Quem vê cara não vê coração? Coração, é Aqui cês vê cara... Não Aqui cês vê cara e não vê o coração Não, aqui cê vê coração e não vê... E não vê a cara, é Porque a moto já tá velha, mano A moto já tá feia Então, rapaziada É isso aí Esse é o vídeo de hoje A moto tá finalizada, tá pronta 28 cavalos A moto é álcool TBI de falco Bico de sei lá do que que é 70 70 milímetros seco 70 milímetros seco, rapaziada Não é taxado, nada, entendeu? Ela tem uma taxa um pouco a mais Só que dá pra taxar muito mais Dá pra taxar mais, né? Entendeu? É, ela tá andando mais ou menos uns 11 metros Taxa, 12, no máximo estourando É isso aí, rapaziada Aqui no caso Esse kit aqui tem pra vender no Mercado Livre É, entendeu? Esse kit é o kit padaria, mano Que é o kit tipo 14, tá ligado? É o 70 tipo 14 Ele vai dar pra você rodar no seu TBI normal, entendeu? Só que ele vai precisar do bico de alta vazão Não pode esquecer isso aí Tem que ter o bico de alta vazão É isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo Tchau Obrigado Tchau Tchau